Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar trazendo todos os detalhes da participação do presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral da ONU. E nós vamos direto a Nova Iorque conversar com a repórter Gabriela Noronha, que neste momento está no Memorial 11 de setembro. Oi, Gabriela, boa tarde para você. O que é que você conta para nós aí? Olá, Roberto. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Isso mesmo, a gente está aqui no Memorial do 11 de setembro. Continuamos acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Nova Iorque. E para quem não lembra, esse espaço aqui, o Memorial do 11 de setembro, começou a ser construído em 2006 e fica no local exato onde estava o complexo do World Trade Center, prédio que foi alvo de um ataque terrorista em 2001. E 20 anos depois, após o atentado, que marcou a história dos Estados Unidos e do mundo, o monumento se tornou um ponto turístico para quem deseja homenagear as vítimas. Olha, Roberto, o nome das mais de 3 mil vítimas estão gravadas aqui no parapeito das fontes. E, inclusive, três brasileiros também estão entre esses nomes. Três brasileiros foram vítimas aí desse ataque terrorista e estão sendo homenageados aqui. Outra curiosidade sobre o Memorial é que ele possui as duas maiores cascatas artificiais dos Estados Unidos em formato das torres gêmeas, simbolizando a perda das vítimas e o vazio físico deixado pelos ataques terroristas. Então, a gente continua aqui acompanhando em Nova York, nesse importante monumento, nesse importante ponto turístico da cidade e aguardando novidades do presidente Jair Bolsonaro, que mais cedo discursou na Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro abriu os trabalhos na Assembleia Geral em um discurso de pouco mais de 12 minutos. Ele falou sobre assuntos importantes para a política externa, ele defendeu a importância global do Brasil, falou sobre o avanço da campanha da vacinação, por exemplo, também sobre ações do governo de combate ao desmatamento, ações na área do meio ambiente e também aí destacou o crescimento econômico do Brasil e falou sobre investimentos, destacou o nosso programa de investimentos também e que o Brasil voltou a crescer. Passou uma mensagem de que o Brasil é um país novo agora e deve voltar a crescer e vai voltar a crescer após a pandemia. Volto com você, Roberto. É isso mesmo, Gabi. A gente vai mostrar um pouquinho também desse discurso aqui nesse boletim. Obrigado pelas suas informações. E como tradição, o presidente brasileiro abriu os discursos dos chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU. Jair Bolsonaro falou por mais de 10 minutos, destacou inicialmente todas as ações do governo para atrair investimentos em obras de infraestrutura, como portos, aeroportos, rodovias e em especial as ferrovias. Em nosso governo promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Bom, mais informações sobre essa participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. É só você acessar os nossos telejornais e também seguir nossas redes sociais. Uma ótima tarde de terça-feira para você. Até a próxima.